A Fazenda Platina, no município de Santa Carmen, na região norte do Mato Grosso, é referência de forma inovadora na integração lavoura e pecuária. Valdir Pacheco foi lá conhecer o trabalho realizado e traz as informações para a gente. Os resultados altamente lucrativos, com a pecuária inserida em um sistema de integração com a soja, são os destaques da Fazenda Platina. A propriedade foi uma das primeiras a iniciar o sistema de integração lavoura-pecuária na região norte de Mato Grosso. Até dois anos atrás, a Platina trabalhava com o ciclo completo de cria-recria-engorda. Com a mudança de mercado na pecuária, principalmente com a valorização em falta de bezerro, hoje está focada no melhoramento genético das matrizes e na venda de bezerros. A fazenda hoje conta com a produção de 100% de inseminação artificial. A gente já tem trabalhado com touro zero e selecionando o gado mais produtivo, mais dócil, que possa ter uma precocidade sexual também. A gente faz essa seleção, que é o caso aqui. São novilhas com, hoje com 16 a 18 meses aqui, que já foram inseminadas, faltam ser diagnosticadas. Para ter fêmea, ter um gado mais produtivo, mais precoce, com mais eficiência, tanto com conversão alimentar e precocidade sexual, são os novos rumos que estamos tomando para o perfil do nosso rebanho. A fazenda trabalha com a estação de monta invertida já há um bom tempo. Hoje na pecuária a gente tem aí uma boa oferta com relação a preço tanto do boi gordo quanto do bezerro. A gente optou por ficar só no bezerro, por ser uma mercadoria que está em falta aqui na região e que a gente não queria acabar com o nosso plantel de vacas. Sair na compra de machos. Então o que a gente resolveu fazer foi focar mais em fêmeas e aumentar o número de fêmeas, melhorar as que já tinham, para ofertar os machos para o mercado. Sendo que a gente faz essa estação nossa na época de seca, a gente vai ter a bezerrada agora do começo do ano. É uma época que o mercado não tem muita oferta de bezerro também. Uma parte que beneficia muito a gente fazer essa estação fora do fim do ano é que nos meses de março, abril, maio e junho, é a época que a gente tem a maior oferta de forragem da fazenda. Porque além de você produzir o milho safrinha, a parte da fazenda que não vai receber a safrinha, entra com o capim pós-soja. Então esse capim vai estar no ponto de pastejo no final de março, começo de abril, e é quando a gente tem a maior oferta de forragem. Então a nossa vaca está parindo em uma excelente condição. Com a baixa poluviometria, já quando a chuva começa a cessar, é melhor para trabalhar com o protocolo do bezerro que está nascendo. Mais segurança também, por causa de chuva, menor risco de acidente. Parte sanitária também é mais fácil de mexer. Bem-estar animal. Bem-estar animal. E além de tudo, a época de mexer no curral também não está debaixo da água, que é uma grande dificuldade também da estação nas águas. O pessoal costuma falar que a gente está na contramão do mercado. A gente tem um bezerro de qualidade na época que grande parte dos criadores não tem. O pessoal que está começando a inseminar agora, a gente já está chegando perto da nossa desmama, que começa em dezembro, janeiro e fevereiro. O que possibilita a gente ter um número de animais devido à inseminação artificial, a gente consegue fazer uma grande oferta em uma época específica do ano. Atualmente produzem 2.400 hectares, sendo 45% destinado a bovinocultura de corte e 55% a soja. A gente precisava de mais área de pastagem na entre safra. E como o milho era uma cultura que não agregava muito valor, tinha muita oferta e era barato, a gente optou por não plantar milho durante 5 anos para liberar mais área de pastagem para recria e terminação. A gente pegava milho dos vizinhos, tinha um acordo comercial com a vizinhança. E hoje, com a falta do produto no mercado, com a facilidade de a gente fazer a nossa safrinha aqui, já que a gente tem todo o maquinário, toda a tecnologia da agricultura, a gente volta com a safrinha esse ano, sendo que 40% da área de soja esse ano vai fazer safrinha. Inclusive esse atraso do início do plantio não vai nos afetar, já que a área de safrinha já foi plantada até dia 26 de outubro, possibilitando uma boa janela para a cultura do milho. De Santa Carme, Mato Grosso, Waldir Pacheco.